Olá, estamos começando mais um Data Vênia, este programa pela Rede TV com a direção executiva do Dr. Arnold Valdi Filho. Hoje estamos recebendo com muita alegria um dos mais festejados professores e advogados deste país, professor Ives Gandra da Silva Martins, que nos honra com sua visita. Bem-vindo, professor. É uma grande honra estar aqui comigo. Professor, para começarmos essa conversa, eu queria perguntar primeiro, o senhor é de São Paulo, nasceu aqui na capital? Nasci aqui em São Paulo, na rua Coronel Lisboa, na Vila Clementina. E me diga uma coisa, professor, como foi sua infância? A infância, nós éramos quatro irmãos, dois deles seguiram a música, um outro economia, empresário, e eu fui para o direito. Mas na infância, nós gostávamos de acompanhar o papai nos diversos esportes que o papai nos levava. Nós gostamos, passamos a gostar destes jogos de futebol, de vôlei, etc., graças ao meu pai, que começou a sua carreira literária aos 84 anos. Que beleza. Entrou no Guinness Book, por ter sido o seu primeiro livro, prefacionado pelo Menotti Del Pique. Mas foi uma infância muito gostosa. Os quatro irmãos, o João Carlos Martins e o Zé Eduardo, são músicos. O Zé Paulo seguiu como empresário, mas pinta e fez a economia. Eu fiz direito e continuo como advogado, trabalhando até hoje. O senhor irmão, o querido maestro João Carlos Martins, que tem sucesso internacional. E também um dos filhos é o querido ministro Ives Gandra, da Silva Martins Filho, que está no Tribunal Superior do Trabalho. Aliás, é o decano lá, que é ministro há 19 anos do Tribunal Superior do Trabalho. Veja que nós temos aí, o fruto não cai longe da árvore. Professor, como o senhor descobriu a vocação pelo direito? De rigor, eu, na verdade, era para trabalhar em perfumaria. Ah, é? O meu pai sempre trabalhou no ramo de perfumaria, óleos essenciais. E assim que eu terminei o Colégio Bandeirantes, eu fui para a França estudar perfumaria. Passei um ano estudando perfumaria em 1953. Eu não sabia disso. É, e quando voltei, disse ao meu pai que eu gostaria de ter um curso universitário independente do ramo da perfumaria. Fui para o cursinho do Castelões, fiz o cursinho três meses, ele tinha sido meu professor no Bandeirantes, e continuei trabalhando com o meu pai. Entrei na faculdade, na São Francisco, no curso da noite. Na época também o Sidney Santos tinha que trabalhar, estudava comigo à noite, na mesma classe. E aí eu comecei a gostar do direito. Mas, felizmente, meu segundo irmão, esse empresário, também gostou da perfumaria. Então, no quinto ano, ele ficou com o ramo do meu pai, e eu pude me dedicar ao direito, porque comecei a gostar desde o primeiro ano. Que bom. Que ano o senhor se formou, professor? Formei em 1958. Em 1958? Esse ano nós estamos comemorando 60 anos de formato. 60 anos? Os sobreviventes comemorarão 60 anos de formato. Parabéns. Deixa eu lhe perguntar. São Paulo era muito diferente. Como é que era São Paulo, o jovem Ivisgandra, nesta cidade, na década de 50? Era uma cidade extremamente agradável naquela época. Eu morava na rua Rio Rodrigues Alves. Muitas vezes eu fui a pé à faculdade, vim à noite, não havia problema de insegurança nas ruas. Eu mesmo escrevi uma história de São Paulo, concorri para o quarto centenário de São Paulo de 54. Aliás, história que, por ter sido premiada, eu conheci o Guilherme de Almeida, e por conhecer o Guilherme de Almeida, eu conheci minha esposa. Na prática, era uma cidade agradável, era o São Paulo de Agaroa. As boemias eram boemias sadias. Nós saímos da faculdade, muitas vezes, à noite, o nosso grupo, Dalmo Florencio, Paulo Chamir, Mário Chamir, Paulo Bonfim, íamos aos bares para ficar fazendo poesia, conversando, até meia-noite, uma hora. Era a chamada boemia mais sadia possível. Mas era uma cidade segura, agradável e pequena. Tinha pouco mais de um milhão de habitantes na época. Que delícia, professor. Agora, era ainda muito maior do que quando Álvaro de Azevedo estudou na São Francisco. Ele dizia, ele morava na Rua da Glória. Ele disse, como eu moro longe, na periferia da cidade, que era a Rua da Glória. Que hoje está no coração de São Paulo. Me diga uma coisa, professor. O senhor é um apaixonado, é um homem apaixonado pela sua esposa, Dona Ruth. Que, aliás, é o nome de minha mãe também. Como é que o senhor conheceu a Dona Ruth? Bem, é uma história bem divertida, porque, quando eu cheguei da França, o Castelões tinha sido meu professor no Bandeirantes. Era o diretor do cursinho. E, assim que eu entrei na sala, minha mulher ficava na primeira fila, era minha colega de classe, de turma, fez o cursinho comigo. E o Castelões disse, olha, meninas, tenham cuidado, está chegando o cidadão da França. E a Ruth comentou com a sua melhor amiga que ela nunca namoraria um cidadão petulante como eu. E ia ser realmente muito horroroso para ela dizer isso. Acontece que, com esse prêmio que eu ganhei na história de São Paulo, concorri com 17 anos, fazendo uma história de São Paulo por um quarto centenário, quem entregou foi o Guilherme de Almeida. Quando o Guilherme de Almeida entregou, no dia 14 de dezembro de 1953, eu disse a ele que eu fazia poesia. Ele disse, então, vai ao meu escritório. Ele tinha um escritório na Barão de Taptínia. No dia seguinte, eu estava lá com os seus poemas. Fizemos uma grande amizade. O Saulo Ramos, no livro O Código da Vida, conta esse nosso grupo que formamos em torno do Guilherme de Almeida. E aí eu disse ao Guilherme, doutor Guilherme, nós estamos estudando o senhor como ponto do vestibular. Se poderia trazer alguns amigos para conhecê-los, eles ficariam honradinhos. Eu disse, não, traga. Daí eu cheguei a melhor amiga da Ruth, que não queria conversar comigo, achava, porque ela era petulante. Disse, não, daria para você vir comigo para conhecer, mas que coisa boa, se quiser pode levar a Ruth. Daí ela convidou a Ruth e foi a primeira vez que eu consegui, depois de dois meses, conversar com a Ruth. Da rua São Bento, onde era o cursinho, até o escritório na Barão de Taptínia. Nesse trajeto, em uns 15 minutos andando, quebrou o gelo. Se apaixonar. Depois fomos a uma bienal. Quer dizer, no dia 24 de dezembro de 1953, eu sugeri a ela, eu gostaria de namorar com ela, às três horas, na leiteria paulista, na Gocha Verde Toledo. Ela concordou. Estamos namorando até hoje, 65 anos depois. 65 anos, parabéns, professor. E esse convívio com Guilherme de Almeida, Paulo Bonfim, isto influenciou o poeta Ives Gandra? Na verdade, eu fazia poesia antes. Gosto de versejar, né? Embora tenha ganho até concurso de poesia, mas acontece que o Paulo é meu amigo desde 55, quando ele tinha um programa na Rádio Gazeta chamado Instante de Poesia. E, às vezes, me levava para declamar lá na Rádio Gazeta. O Mário Chami foi também contemporâneo nosso na faculdade com o Paulo. De meu pai também. E o Mário, um belíssimo poeta. Quando eu fui presidente da Academia Paulista de Letras, os dois grandes poetas que nós tínhamos lá eram o Paulo Bonfim e o Mário Chami, que, infelizmente, já faleceu. A Lígia Fagundes Teles era do nosso grupo, ainda está na academia, está com 93, 94 anos, o Paulo está com 92. O Paulo, extremamente lúcido. A Lígia tem ido constantemente à academia. Nós formamos um grupo, Dalmo Florencio, um belíssimo poeta. Então, tínhamos um grupo literário lá dentro da faculdade. Nós fundamos até um núcleo literário com um jornal específico. Quantos livros de poesia o senhor tem publicados? Publicados são, livros de poesia são 15. 15 livros. E tem uma peça que eu fiz aos 17 anos, uma peça teatral, mas em versos, redondilhas maiores, versos de sete livros brancos e que, enfim, era para ser representada pelos meus colegas do Colégio Bandeirettes. Para todos entrar na faculdade. Nós estamos recebendo um dos maiores juristas do país. Brilhante advogado, emérito professor, festejado professor, poeta. E agora eu vou perguntar ao senhor algo que muitos que convivem com o professor sabem. É um homem de profunda fé. Como é que a religião entra na sua vida, professor? Entra pela minha mulher. Eu estava afastado da religião quando comecei a namorar com ela. Enfim, tinha ido muito cedo para a França, há 18 anos, uma vida um pouco mais livre. E aí eu conheci a Ruth e a Ruth sempre foi católica. E aí o namoro, os valores que ela tinha, o nascimento dos seis filhos à medida, vendo que eu gostaria que as minhas filhas tivessem o mesmo perfil da minha mulher. Então, isso foi me levando. E no momento que eu descobri que realmente o melhor caminho é estar de bem com Deus e não de bem com os valores que não são valores que nós mesmos colocamos na nossa cabeça, como sendo valores de liberdade. E a partir, portanto, já do fim do namoro, começo do casamento, eu já estava encaminhado até que, quando nasceu a Ângela, que é a minha segunda filha, que é minha sócia, que é filósofa, doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a partir daí, eu disse, essa menina tem que ser igual à mãe. E eu tenho que também dar o exemplo, sendo... E aí comecei e nunca mais retrocedi. Uma vez tomada a decisão, o caminho era esse. O professor, inclusive, ele preside atualmente a entidade, a Associação dos Juristas Católicos. E, quer dizer, hoje e agora eu estou na presidência do Conselho. Do Conselho. Eu presidei durante seis anos a União de Juristas Católicos de São Paulo, Paulo de Bárcio Carvalho como vice-presidente, e o nosso chanceler é o próprio cardeal, o cardeal Dom Odílio. Agora, quem preside é o Bertelli, e eu passei para a presidência do Conselho da União dos Juristas Católicos. E, nesse ponto, como é que o senhor vê o Papa? O que o senhor acha do nosso Papa Francisco? Eu tenho a impressão. Todos os papas, depois que o Vaticano perdeu, a Santa Sé perdeu, os estados pontifícios, no século XIX, quando a Itália, a Garibaldi, conquistou e ficou a Itália para os italianos. A partir de Pio IX, todos os papas foram santos. E nós não temos nenhum dos papas que não tenha deixado uma marca sólida, entende, do seu pontificado. Agora, eu vejo no Papa Francisco um momento em que ele tem que enfrentar uma série de desafios na Igreja. É um homem voltado para as necessidades sociais, os seus escritos e mesmo manifestações das quartas-feiras, são manifestações em que ele está tentando corrigir algumas pequenas distorções. Porque eu digo pequenas assoções porque quando se, por exemplo, um sacerdote, pedofilia, agora, quando se considera o número de sacerdotes que existe, e todos os sacerdotes são humanos também, a quantidade fantástica de sacerdotes santos que existem, espalhados no mundo inteiro, em países da África, na Ásia, cuidando de missões aqui mesmo, no Brasil, as missões no interior, e de repente, porque um ou outro caíram e eu não apoio, e isso ele está procurando corrigir, o Papa tem a coragem de mostrar o erro, mas a Igreja não são eles. A Igreja é o universo monumental de sacerdotes que estão fazendo o bem em hospitais, em educação, no mundo inteiro. Então, eu creio que ele faz muito bem, primeiro, de dedicação social, e, segundo lugar, de corrigir essas distorções que no universo imenso da Igreja são distorções pequenas, mas que viram manchetes de jornais, e é evidente, dá a impressão que a Igreja é aquilo, quando, na verdade, a Igreja é aquilo que tudo tem feito de bom para o mundo. E o senhor acha que a Igreja Católica, hoje, no nosso momento, a Igreja Católica atende à expectativa da humanidade? Veja o seguinte, em diversos momentos da história, nós tivemos uma retração da Igreja Católica, você pega, por exemplo, no iluminismo francês, quando houve a Revolução Francesa, em que quem era sacerdote, etc., era levado a cada falso. Quando nós vemos, por exemplo, o que aconteceu com o Stalin e a União Soviética, em que proibiam a religião, depois ela renasce naturalmente. Agora, o que ocorre é o seguinte, nós estamos vivendo aquilo que um filósofo italiano, chamado Vico, ele denominava, há séculos passados, chamado corse e recorse. A humanidade evolui de que maneira? Evolui através de espirais. E nessas espirais, é o momento que você está lá em cima, e depois cai. Agora, sempre a parte mais baixa da última espiral é mais alta do que a parte mais baixa da espiral anterior. É o que ele chama evolução. E eu estou convencido que isso acontece no momento. Nós analisamos, por exemplo, na queda do Império Romano, quando Políbio escrevia, pouco antes, o que representava a falta de valores dos romanos que estavam levando à queda da Roma Ocidental. Quando vemos, por exemplo, historiadores, quando contam sobre a degradação do Império Babilônico, a própria, as cidades, estados gregas, como diz, Atenas, começam os valores a desaparecerem, depois de eles terem formado a Magna Grécia, controlado até uma parte da Itália. Então, há momentos que a civilização não dá os valores que a humanidade deve ter. Quando os romanos deixaram de pensar na cidadania romana, nas matronas, nos paterfamília que davam, o Langes apresenta isso no seu livro A Cidade Antiga, você tem essa queda em que, na história da humanidade, representou quedas, impérios, civilizações, etc. No momento, nós estamos vivendo hoje. E o berço do direito, não é, professor? Exatamente. Estamos vivendo isso. Agora, os valores ficam. Por exemplo, quando você fala em direito, o que deu força ao Império Romano? Foi o direito. Todos os países antes conquistavam pela força. Roma conquistou pelo direito. Dava a cidadania romana a cada povo conquistado, se o povo fosse leal, e o direito romano garantia muito mais do que o direito de qualquer povo. Lembra-se de São Paulo, quando disse, se fosse cidadão romano, posso ter se matado. É isso. Isso representa que eu sou um otimista dentro do momento pessimista que estamos passando na história do mundo. Eu vou pedir licença para o professor, porque nós vamos fazer um breve intervalo, mas eu, voltando, eu quero que o professor nos fale um pouquinho sobre esse grande debate que hoje o Brasil trava com relação ao aborto. Aí nós temos o fundo religioso, mas nós temos toda a base jurídica para essa discussão. Fique conosco, porque voltamos já, já. Até já. Estamos apresentando Data Vênia. Estamos voltando com o nosso programa Data Vênia. Hoje recebendo, para alegria imensa nossa, o professor Ives Gandra da Silva Martins. Festejado jurista, eminente professor. E antes do nosso break, eu perguntava ao professor, diante deste debate que o Supremo Tribunal Federal está realizando sobre a questão do aborto no Brasil, eu perguntava qual a posição do professor sobre este tema. Professor. Veja o seguinte, em primeiro lugar, eu acho que o Supremo não teria que ter esse debate. e não teria que ter esse debate por uma razão, Durso, é que o PSOL que entrou com a DPF, o cenário dele é o Congresso Nacional. Só explicar para o nosso telespectador, é uma ação que discute um tema, entendendo que o Estado descumpriu um preceito constitucional fundamental. Aliás, esta ação, todo o texto da ação foi redigido por cinco pessoas. O próprio Arnoldo Wald, pai, o Celso Bastos, o Oscar Correia de Marminha, diziam, nós formamos uma comissão nomeada pelo Fernando Henrique para, nas impossibilidades de entrar, com ações diretas de inconstitucionalidade, hipóteses que poderiam ser solucionadas por uma DPF. Agora, a DPF, na verdade, não seria aplicado nesse caso, porque o que está se discutindo é algo que está com diversos projetos de lei no Congresso Nacional. Quem é que representa o povo? Não é o Supremo, o Supremo é um poder técnico. Quem representa o povo são aqueles legisladores eleitos por 140 milhões de eleitores. PSOL, em vez de discutir sendo partido político o cenário que é do PSOL, o PSOL não é um partido de juristas, foi para o Supremo, porque os projetos lá ele não consegue fazer com que, enfim, imponha a sua posição, já que o Congresso representa a maioria da nação. Mas o que ocorre? Estão discutindo no Supremo matéria que seria de legislação. Eu defendi, perante o Supremo Tribunal Federal, por questão das células-tronco, mostrando, na minha sustentação oral, um aspecto. O Supremo fez uma audiência pública, presidida pelo ministro Carlos Breto, em que ele dizia o seguinte, quero saber quando começa a vida, a vida humana. E nessa audiência pública, todos que eram favoráveis a experiências com células-tronco-embrionárias, defenderam que, efetivamente, começa na concepção. Aliás, está no Código Civil, todos os direitos do Nascituro estão assegurados desde a concepção. O que o PSOL quer dizer, todos os direitos estão assegurados desde a concepção, menos um direito sem importância, que é o direito à vida. É isso que o PSOL está pretendendo. Agora, o aspecto que me parece científico, Academia de Ciências do Vaticano tem 80 acadêmicos, só dois sacerdotes. Academia de Ciências do Vaticano. Desses 80 acadêmicos, 29 são prêmios Nobel. Então, só isso já qualifica. Fizeram esse debate e chegaram à conclusão, no início do século, a vida começa na concepção. Então, se trata de uma vida humana, não é um problema religioso. Há ou não há vida humana. O Jerome Legene, aquele que diagnosticou a deficiência do DNA, na síndrome de Down, foi à Inglaterra e perguntaram, por que o senhor é contra aquilo que nós na Inglaterra temos como certo, que o aborto pode ser feito até a 12ª semana, porque não há uma vida humana? A vida humana é quando se forma o feto. Qual é a resposta dele? Ele disse, olha, eu não gosto de entrar em assuntos próprios dos ingleses. Se os ingleses consideram que a sua engainha foi um animal durante três meses para depois ser um ser humano, é problema dos ingleses. Eu fui ser humano desde a minha concepção. O argumento é científico, não é jurídico. Agora, no momento em que se pretende tirar o cenário que é o Congresso Nacional, colocar no Supremo 11 ministros, excepcionais todos eles, grandes juristas, mas eleitos por um homem só, substituindo 140 milhões por um eleitor. E esse eleitor é que vai dar o cenário para definir. Eu acho que a incompetência do Supremo para tratar dessa matéria é total. Eu acho que não deveriam conhecer da ação. Não é um problema de decidir o mérito, se pode ou não pode. Cientificamente, não pode. É vida humana. Está no Código Civil, desde o Código do tempo do Clóvis de Vilaqua. Já no artigo 4º, do Código do Código de 1917, dizia que a vida começava na concepção. O Pacto de São José de Direitos Humanos, o artigo 4º, que proíbe a pena de morte para os países que não têm pena de morte para não retomar, e os que tiverem pena de morte se retirarem, não podem também retornar, mas diz que o aborto deve ser condenado, porque a vida tem que ser preservada desde a concepção. Isso é matéria jurídica que apenas dá conformação naquilo que é a ciência. Você e eu somos o que nós éramos no zigoto nosso, quando fomos concebidos. E só estamos aqui porque nossas mães não fizeram aborto. Agora, decidir sobre a vida dos outros, eu acho isso um verdadeiro absurdo. Esse debate, a rigor, ele tem que ser feito no Congresso Nacional. E todos os projetos que foram apresentados ao longo da história brasileira para legalizar e autorizar o aborto exclusivamente por uma decisão da mulher, não prosperaram. Hoje, no Brasil, é importante para que o nosso telespectador tenha ciência, além do Código Civil proteger o direito do nascituro, daquela situação de vida que ainda não teve o nascimento, a par disso, o Código Penal brasileiro, ele criminaliza a prática do aborto. Tem duas exceções na lei brasileira, penal, criminal, que é quando a gravidez for resultante de estupro ou quando correr risco de vida à mãe. E aí, a decisão fica com o médico. Essas duas situações que não são apenadas, que não há imposição de pena, não significa que o aborto está autorizado no Brasil. Pelo contrário, ele continua sendo proibido. Recentemente, o Supremo enfrentou aquela matéria no que diz respeito ao aborto do anencefálico, aquela criatura em formação com uma deficiência cerebral. No tubo neural. É, no tubo neural. E, nesse contexto, o Supremo autorizou o aborto também. Nestes casos, todavia, a lei não foi modificada. O palco para esse debate é o Congresso Nacional. E a posição minha também. E a posição do professor também. E veja que este grande debate, ele tem uma abordagem religiosa, mas, acima de tudo, científica e jurídica também. Professor, o seu número da OAB, nós temos em São Paulo 400 mil advogados. Cada advogado se inscreve no Estado e ele recebe um número de inscrição. Hoje, o número está em mais de 400 mil. Qual é o seu número de OAB? 11.178. 11.178. Naquele tempo, quando o senhor começa a advogar, o exercício da advocacia era bem diferente. Veio o seguinte, interessante, jovem ainda, quando o cliente chegava no escritório, conhecendo a jurisprudência do Supremo, sabendo que o poder judiciário era apenas legislador negativo, jurídico, isto é, não dava curso às leis inconstitucionais, mas nunca legislava, era muito fácil dizer aos clientes, olha, nesse caso, a possibilidade é essa, o senhor tem alguma, essa é uma tese nova e tal, mas a previsibilidade do direito era muito grande. Hoje, nós estamos vivendo um fenômeno, não é só no Brasil, no mundo inteiro, de o poder judiciário começar a invadir competências de outros poderes. Eu sempre elogio muitos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu os conheço e sei perfeitamente da sua excepcional capacidade, mas nesse ponto eu divirjo de muitos deles. E temos tido debates, em que a divergência eu faço com eles em debate público. e agora mesmo está saindo um livro nosso coordenado por mim sobre os 30 anos da Constituição, em que o meu queridíssimo amigo, trabalhamos juntos antes dele ser ministro do Supremo, na comissão de repactuação, formular o pacto federativo, a comissão do Senado, que é o Luiz Roberto Barroso, que é um dos que entende que o Supremo pode atuar nos vacos legislativos, em que eu tenho divergido dele publicamente com respeito e com admiração muito grande ao ponto de ele concordar de escrever num livro em que nós tratamos posições diferentes. Mas o que eu digo é o seguinte, no momento que o Supremo passou a ser legislador, a meu ver, porque eu participei de audiências públicas da Constituinte, o senador Bernardo Cabral a toda hora me consultava, há texto no texto constitucional que eu redigi, que vale dizer que na área de direito tributário, as soluções, as sugestões com um fogo, fui eu que preparei, a pedido deles. Ora, no momento em que o Supremo Tribunal Federal passa a agir, entende, como se fosse legislador, nós criamos uma insegurança jurídica máxima. Você é um grande advogado na área penal, eu atuo mais na área de direito público, eu nunca sei como é que o Supremo vai decidir, porque vai depender da opinião pessoal de cada um dos ministros e não daquilo que está na lei. Isso representa o que eles chamam de consenconcialismo jurídico, de neoconstitucionalismo, um falo em ativismo judicial, ou politização do judiciário, mas o certo é que é invasão de competência. Agora, quero dizer o seguinte, Durso, na Constituição, eles não tinham esse direito. Eu discuti numa jantar, eu, Bernardo Cabral, Sirinei Sanches e Odir Porto, que era o representante na ocasião, Presidente da Ação dos Magistrados Brasileiros, sobre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, em que, se o Congresso não fazia a lei que a Constituição obrigava a fazer, se não fizesse a lei, o Supremo teria que declarar inconstitucionalidade por omissão do Congresso, mas não podia fazer a lei. Determinar que se fizesse. E eu dei um sentado, Bernardo, Sirinei, se nós não pusermos prazo, eles nunca farão a lei. E o Sirinei derrubou o meu argumento com o seguinte argumento, Ives, você quer pôr quanto? Eu disse, põe há seis meses. Você já imaginou se eles não cumprirem seis meses? Você acha que eu teria condições de mandar prender 513 deputados? Na época eram 503 e 81 senadores por desacato à ordem judicial. O argumento do Sirinei arrebentou o meu. Ficou sem prazo no artigo 103, parágrafo 2º, se nem nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, em que um Congresso não fica como faculdade, mas como obrigação. Fazer a lei ordinária. O Supremo não pode fazer lei no lugar. Como é que o Supremo pode definir naquilo que ele chama de vácuo legislativo? Eu tenho discordado muito de alguns dos ministros que eu tenho, como eu repito no programa, uma admiração quase mística pelos ministros do Supremo. em 60 anos de advocacia, sempre respeitei a qualidade dos nossos membros do Supremo Tribunal Federal, mas não posso concordar nesse ponto. Talvez seja velho demais para começar a mudar meus conceitos anteriores. E existe também, professor, nesse ponto, uma preocupação muito grande. O senhor falou sobre a insegurança jurídica e realmente ela está presente na medida em que nós temos hoje uma ausência de previsibilidade. Nós precisamos saber o que está na lei e como o cidadão deve se comportar, como o Estado deve se comportar diante daqueles temas. A ausência de previsibilidade como a decisão judicial virá, isso traz uma insegurança imensa. Para nós, juristas, imagine para o cidadão. E esse vácuo legislativo que é competência de fazer leis é do Congresso Nacional. Quando ele não faz, não é dado direito a que outros poderes o façam, especialmente o Poder Judiciário que tem a sua limitação de apreciar a questão com base na lei. Essa situação que traz a insegurança jurídica na medida em que o Supremo decide sobre um tema episodicamente, isto vai se alterando de acordo com a composição do Supremo, de acordo com o pensamento individual de cada ministro, e aí o povo brasileiro não sabe como a corte maior vai decidir sobre um determinado tema. e cria um outro dado. Eu, enfim, por 60 anos de advocacia, minha primeira sustentação oral no Supremo foi ou 62 ou 63. Não estou me lembrando era um caso de anterioridade do imposto de consumo. Ou foi num ano ou no outro. Não guardei. Dois dos ministros não tinham nascido ainda. Ministro Alexandre Moraes e ministro Toffoli. Agora, quando eu acompanhei o que representa o Supremo para o Brasil, os debates que se davam, com Moreira Alves nós temos 31 livros escritos, foi um ministro excepcional, os debates dele com o Cordeiro Guerra. Agora, hoje, nós vemos muitos dos debates entre os ministros do Sul. São debates que não são próprios do Supremo, são próprios da Câmara dos Deputados. na Câmara dos Deputados um senador, um deputado extinga o outro. Nós temos visto no Supremo coisa que não havia. Não é adequado. Não, é que na prática é que o debate passou a ser político. Quando o Supremo se transforma em legislador, ele transfere para o Supremo o mesmo nível de discussão ideológica que estava lá. A tensão entre eles. São ministros excepcionais, mas debate nesse ponto. O que eu considero mais perigoso, Odurso, nessa linha que eles estão adotando, é o fato de que o Supremo, que sempre foi um colegiado, em que se falava no Supremo Tribunal Federal como o órgão máximo, passou a se representar 11 Supremos. Sim. Cada um deles passou monocraticamente e muitas vezes a definir linhas. Então, nós perdemos o sentido de colegiado que havia antigamente. Então, mas eu tenho a sensação que muitos dos ministros já estão percebendo isso. E creio que, e a ministra Carmen procurou segurar, e mais creio que, na presidência do ministro Toffoli, é possível que isso volte a ser. com a qualidade que os ministros do Supremo têm, e se voltarem a ser apenas ministros do Supremo, não haverá o risco da aplicação do que eu mais temo. 49, inciso 11 da Constituição, do Legislativo desobedecer a ordem do Supremo. Acabei de zelar pela sua competência normativa, disse, não vou obedecer porque aqui essa competência é minha. E se houver conflito entre poderes, quem é o poder moderador? As forças armadas. 142 da Constituição que declara. Que pode ser convocada. Para repor a lei e a ordem. Muito bem. Professor, nessa reflexão que o senhor faz, eu vou deixar, agora nós vamos fazer um breve intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta aqui. Nós temos, estamos comemorando 30 anos da nossa Constituição. É uma Constituição que foi chamada pelo Ulisses Guimarães, a Constituição cidadã. Há quem diga que esta Constituição trouxe uma gama muito grande de direitos, mas que o Estado não consegue implementá-los. E isto afeta diretamente a cidadania. É com esta pergunta que eu vou abrir o próximo bloco. Fique conosco. Até já. Estamos apresentando Data Vênia. O Data Vênia de hoje está recebendo o professor Ives Gandra da Silva Martins, eminente constitucionalista e antes do nosso break eu deixei uma pergunta ao professor porque estamos comemorando 30 anos da nossa Constituição Federal, Constituição o cidadã. E eu dizia que alguns insistem que nós temos muitos direitos na Constituição e que o Estado não consegue implementá-los. Eu queria ouvir o professor sobre isso. Essa Constituição teve um aspecto positivo de dar equilíbrio de poderes se todos os poderes cumprissem o que está no artigo 2º, no artigo 49, inciso 11, no artigo 102, no artigo 42, e, segundo lugar, na verdade, direitos e garantias individuais como nunca houve um elenco tão grande num texto constitucional brasileiro. Mas também foi uma Constituição extremamente adiposa, uma série de dispositivos que foram colocados por acordo entre as diversas correntes partidárias para obter, digamos, consenso e apoio nisso, naquele dispositivo. Agora, nesse ponto, a Constituição brasileira ela enunciou um elenco de direitos, mas não enunciou um elenco de deveres. O que vale dizer, nós não temos na Constituição, talvez porque saíssemos de um regime de exceção, os deveres que deveriam ser colocados como deveres de obrigação, digamos, do cidadão com a pátria. e isso trouxe uma judicialização para um país de duzentos e poucos milhões de habitantes, oitenta milhões de ações, representa uma ação para praticamente dois habitantes e meio. Levando em consideração os velhos, crianças, etc., nós estamos com isto. a Constituição deu excesso de direitos, não deu obrigações e, por outro lado, o excesso de direitos sem condições de implementá-los. No país mais tranquilo do mundo, como é a Suécia, em matéria de saúde e de educação, nem todos os procedimentos médicos são garantidos pelo Estado. Nos Estados Unidos, também não. O que vale dizer, quando se colocou a fragoação, que a saúde é direito de todos, qualquer ação que vá ao Poder Judiciário faz com que alguém que pediu um medicamento especial está tirando dinheiro de dez, vinte ou trinta pessoas mais simples que não vão ao Judiciário e estão precisando de um tratamento pelo SUS. Mas cria uma ideia de uma tutela necessária. Exatamente. Então, isso faz com que, na prática, nós estejamos aqui no Brasil com uma judicialização excessiva e decorrência de direitos que não puderam ser implementados, nem poderiam ser, deveriam ser princípios programáticos, mas foram colocados. E foi aí que se criou essa ação direta de inconscionalidade e promissão para que o Estado pudesse fazer e que termina não tendo condições de fazer porque falta um recurso. Vou fazer um parênteses nesse ponto, porque quando nós estávamos conversando sobre aborto, esse tema ficou bastante claro. Esta comissão a quem o senhor se referiu com o professor Arnold Valdi, o professor Celso Bazzi, etc., elaborou o projeto e a lei que possibilitou a ação direta, a ação de descumprimento de preceitos fundamentais. Lei nº 9.882. Que é exatamente para assegurar esta situação. É porque, o que ocorre, só para dar uma explicação para o telespectador, nós tínhamos na Constituição apenas a ação direta de inconscionalidade e a direta de inconscionalidade e promissão. Isso. Nós trabalhamos para criar, nas hipóteses que eu não poderia utilizar essas duas ações, uma terceira ação. E, por fim, uma ação que eu sugeri, através do artigo de jornal que o Roberto Campos encampou, ainda como senador, e que é a ação declaratória. Na declaratória, o Gilmar Mendes também participou da elaboração e hoje nós temos quatro ações para controle concentrado. Aquele controle que eu não tenho partes, que eu só discuto direito. que é direta de inconscionalidade, direta de inconscionalidade e promissão, descobrimento do preceito fundamental e a declaratória. E quando nós tocamos em preceitos fundamentais, direitos fundamentais, garantias, e essa quantidade de direitos na Constituição, isto também não é um fenômeno decorrente do período, porque a nossa Constituição foi elaborada no período pós-regime militar. Então, esta é uma pergunta que lhe faço e já estico a pergunta dizendo o seguinte, vozes hoje clamam pela volta do regime militar. Como é que o senhor vê isso no que diz respeito a essa Constituição pós-regime militar e hoje na plenitude da democracia brasileira com 30 anos da nossa nova Constituição, vozes clamando pela volta do regime militar? Eu quero dizer o seguinte, em primeiro lugar, efetivamente, houve uma pressão de reação muito grande. Eu mesmo fui conselheiro da Ordem de 79 a 84, no período da redemocratização. Então, isso fez com que, se nós analisarmos o artigo 5º, que dá 77 na época, agora são 78, direitos fundamentais de garantias individuais, mais de metade são para proteger contra eventuais prisões, etc., com receio do retorno do regime militar. Agora, sobre o regime militar, eu quero dizer o seguinte, há vozes que clamam. Agora, eu sou professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército há 29 anos. Em 89, eles criaram um curso em que aqueles coronéis que poderão ir para a General de Brigada, eles fazem um curso, são 30 ou 40 coronéis por ano, no qual eles estudam não mais artes marciais, problemas brasileiros e internacionais. Nesse curso, eu leciono desde 90. E desse curso saem uma parte dos generais, aqueles que não fizeram escola fora, nem guerra naval, nem a escola aeronáutica. Posso garantir, como professor da escola, a maioria dos generais passaram pela escola e me ouviram falar na escola como professor da escola. Não há a menor possibilidade dos 16 generais de exército, dos generais de divisão, dos generais de brigada, com mentalidade de volta do regime militar. São democratas. O general Vilas Boas é um democrata nato. Quando ele disse que foi mal interpretado, que ele é contra a corrupção e respeita a corrupção, o que ele quis dizer é que é um democrata. Agora, o que ocorre? O que eu tenho impressão que todos nós gostaríamos é de ter aqueles valores de disciplina, aqueles valores de amor à pátria que, evidentemente, as humildades têm. Então, eu tenho impressão que se confunde como regime autoritário a volta de valores de amor à pátria, ao Brasil, ao civismo, aos valores de família, integridade, que isso, mas não tem nada a ver com a possibilidade que não passa pela cabeça. Eu posso falar com o professor emérito da Escola de Comandos do Estado do Maranhão, professor emérito da Escola Superior de Guerra, que não há a menor possibilidade deles romperem o regime democrático. E, hoje, nós, na plenitude democrática, temos as instituições em funcionamento. O senhor concorda? Plenamente. Ótimo. E, nesse contexto, a própria Operação Lava Jato, maior operação que o Brasil já assistiu, mas mais uma operação policial que descortinou um problema de corrupção gigantesco no Brasil. Para muitos, o maior problema brasileiro é a corrupção. É isso mesmo, professor? Na sua visão, o nosso maior problema é a corrupção? Eu acho que há três problemas fundamentais para o Brasil começar a deslanchar e crescer no mundo inteiro. Primeiro, a corrupção, indiscutivelmente. O combate à corrupção, que é absolutamente legítimo, teve exageros dos... Houve arbítrios, e houve abusos. Direito de defesa, que é fundamental numa democracia. Nas ditaduras, não há direito de defesa. É. O advogado é fundamental numa democracia. O direito de defesa, muitas vezes, não foi respeitado como deveria. Mas foi boa a luta contra a corrupção. Sim. apesar de arbítrios, apesar de excessos, é um problema que tem que ser combatido. Segundo problema é o corporativismo. Quer dizer, o Brasil tem uma federação maior que o PIB. Nós, na verdade, temos uma carga tributária de 33%, quase para sustentar estruturas do governo. Os Estados Unidos têm 26%, o Japão e a Suíça têm menos que o Brasil, a Coreia tem 24%, a China tem menos que os Estados Unidos e prestam serviços públicos. E os nossos serviços públicos, por excesso de legislação, excesso de corporativismo. Então, o corporativismo, em que eles têm direitos, não percebendo que o povo desempregado, etc., enfim, eles sofrem muito mais. nós não temos que ter estrutura, temos que ter estruturas golocráticas mais insultas e não. Isso é o segundo problema. E o terceiro problema, um desperdício monumental de recursos públicos. Nós não damos eficiência, o princípio da eficiência está no artigo 37 da Constituição, não existe na aplicação de recursos públicos. Esses são os três problemas que nós temos que superar para poder crescer como nação. Mas a Constituição em si é boa. Eu acho essa visão fundamental porque o problema da corrupção realmente é muito grave. Nós precisamos combater dentro da lei. Claro. Porque quem vem combater corrupção fora da lei comete crime também. Claro, claro. Dentro da lei. Isso foi muito bem colocado pelo professor. Mas existem outros problemas que não podem ser esquecidos. Se nós focarmos só num flanco, nós não conseguimos reestruturar para dar esse passo que o Brasil tanto está esperado. E nesse contexto, depois de tudo isso, nós vimos um papel fundamental, histórico, da Ordem dos Advogados do Brasil, que o senhor integrou, que é a nossa entidade de classe e que tem uma folha aí de serviços à cidadania, à nação brasileira, imensa. Não há uma página na história do Brasil que não tem uma grande mudança sem a presença dos estudantes de direito, dos advogados e especialmente da nossa UAB. Como é que o senhor vê o papel hoje da nossa entidade e o papel do advogado nesse contexto que, para a população entender sempre o papel do advogado não é só defender o direito daquele indivíduo que ele patrocina aquela causa, mas sempre como repercussão dela, há uma atividade pública na função do advogado. Acho que o advogado é que garante a democracia no país. Primeiro, nós sabemos se a sociedade fosse fazer justiça pelas próprias mãos, nós teríamos linchamentos públicos no país. Código de Processo Penal não é um código de defesa da sociedade, é um código de defesa do acusado. num regime democrático acusado tem que ter a plenitude, é o que está na Constituição, ampla defesa, o adjetivo ampla que está na Constituição tem uma densidade íntica impressionante. O advogado é importante. E o advogado é que no Brasil fez os grandes movimentos. Nós tivemos a redemocratização não por força dos guerrilheiros que queriam aprontar uma outra ditadura. Foi o advogado utilizando a melhor das armas que a palavra que conseguiu a redemocratização sem sangue. Sem sangue. Sem sangue. A lei de anistia foi uma leita feita por um dos maiores presidentes que tivemos na ordem, por Raimundo falou isso. O que vale dizer? Sem advogados não há democracia. Qual é a função do advogado na Venezuela hoje com o Maduro? Ou na Nicarágua com a Ortega? Ou em Cuba? Ou era na Rússia de Stalin? Ou na Alemanha de Hitler? Ou na Itália de Mussolini? Na França de Napoleão que queria nos cortar as linhas. E que apesar do código Napoleônico a verdade é que onde há uma ditadura não há democracia. o advogado permite que se possa valorizar o papel da lei. E tem outro aspecto. O advogado é que orienta muitas vezes o legislativo. O advogado é que apresenta a verdadeira e correta interpretação da lei à luz do que acontece dentro do país e fora. De tal forma que eu tenho impressão das três funções fundamentais para o judiciário. O juiz é importantíssimo, mas a função é julgar. Julgar o que é elevado. Ministério Público é importantíssimo, mas ele na dúvida acusa. Quem realmente defende pró-bono as instituições somos nós. Defendemos nossos clientes e ganhamos por isso. Mas quando defendemos as instituições brasileiras não estamos sendo pagos como é o Poder Judiciário e como é o Ministério Público que recebe legitimamente. Mas nós defendemos sempre pró-bono, de graça. porque aí é que está a razão de ser daquela profissão que o Cícero enfim representou como o nosso símbolo ainda no período final republicano-romano. E que é a nossa paixão. Que é a nossa paixão. Que tristeza. Estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Mas antes de nós encerrarmos fazemos sempre aquele momento onde quando é um magistrado pedimos para que ele retire a toga. hoje nós estamos com um jurista então pedimos que ele retire a beca para falarmos num bate-papo muito rápido sobre em primeiro lugar o seu time do coração professor. São Paulo sócio número 20 desde 1943 e cardeal de São Paulo. Já disse como corintiano eu respeito. Essa é a beleza da democracia. No que diz respeito a livros professor. eu sei que o senhor trouxe um livro aqui que nós precisamos falar ao jovem sobre ele. Esse é um livro chama-se Uma Breve Introdução ao Direito. É um livro que eu falei com os editores como é para faculdades etc. Eu disponibilizei graciosamente para qualquer aluno no meu site que é www.gandramartins.adv.br repito www.gandramartins.adv.br é uma breve introdução ao direito aqueles que estão começando o direito perceberam porque o direito é a sua paixão e a minha paixão muito bom e o outro livro é para entregar uma breve teoria do poder também do professor e esse também esse é para entregar para você com muita honra obrigado professor e está aqui o livro do professor quero perguntar por derradeiro um sonho ainda não realizado professor um sonho ainda realizado era ver o meu país em primeiro lugar no concerto mundial e todos nós nascemos amando esse país esse sonho ainda nós vamos fazer com que ele se concretize não na minha existência mas eu continuarei sonhando e os meus descendentes de ter esse país efetivamente porque na verdade o que está realmente a palavra pátria aparece uma única vez na Constituição quando fala das forças armadas eu gostaria que a palavra a pátria estivesse no coração de todo brasileiro que beleza professor muito obrigado pela alegria que o senhor nos dá de estar conosco em nosso programa que estamos encerrando nesse momento o programa Data Vênia que recebeu hoje aqui o professor Ives Gandra um programa da Rede TV e eu convido a todos os nossos telespectadores para que estejam conosco no nosso próximo programa na próxima quinzena um abraço a todos até lá Tchau